Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é a Alana do Mundo dos Livros e hoje eu vim trazer mais um vídeo de unboxing para vocês. Os livros de hoje foram comprados no site da Arca Center, são livros religiosos, se você gosta de livros religiosos, então vem me acompanhar. Então, os livros foram A Vida com Abundância, é um livro bem fininho, O Perfil da Mulher de Deus, outro livro bem fininho. O Perfil do Homem de Deus, Autoridade Espiritual, Finas Joias, a maioria é bem fininho, né, desses livros. A Última Pedra, A Mente de Um Viciado, 21 Dias que Mudaram Sua Vida, Eu Deveria Estar Morto, e esse livro lindo de capa dura, olha só que coisa linda, tem que bater, né, para ver que é capa dura. Olha só por dentro como ele é lindo, gente. Esse livro, ele é tipo mensagens do blog da autora, da Esther Bezerra, e ele realmente foi o livro mais lindo que eu achei dessa compra. Tem essas páginas aqui que eu acho que é para fazer algum tipo de anotação. E esse foi o vídeo de hoje, foi o unboxing de livros religiosos cristão, cristãos ou cristões? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, dá aquele joinha para estar me ajudando. Se não é inscrito no meu canal, se inscrevam, eu falo sobre diversos livros, eu sou uma pessoa bem eclética, então aqui vocês vão ver sobre vários gêneros literários, né. Me sigam nas minhas redes sociais, compartilhem meu vídeo, divulguem, mostrem para os amigos, para o papagaio, para o cachorro, para todo mundo aí, para estar ajudando. Obrigada mesmo, e é isso, até a próxima, tchau!